Olá pessoal, salve, salve, bom dia a todos. Estamos aqui direto de Riacho de Santana no mega aniversário da Casa Ramalho. Hoje, justamente hoje, a Casa Ramalho completa um ano aqui em Riacho de Santana. Um ano de sucesso, um ano de boas vendas e é claro, hoje estamos comemorando em alto estilo. A Casa Ramalho hoje, para comemorar, para celebrar esse aniversário, essa data aqui hoje em Riacho de Santana, preparou uma super mega promoção. Hoje você vai comprar aqui toda a loja na promoção. Móveis, eletrodomésticos, celulares, smartphones, smart TVs na promoção. Promoção de aniversário, um ano Casa Ramalho aqui em Riacho de Santana. Casa Ramalho é assim, ninguém vende mais barato.